Um jacaré foi encontrado dentro de uma vala numa rua no Recife. Olha essa imagem aí, ó. O animal foi resgatado por moradores que amarraram uma corda no rabo e puxaram o bicho. Eita, povo corajoso! Na sequência, ele já aparece enrolado com fita isolante e uma corda no peito. Criativo o pessoal, né? Pegou o que tinha lá em casa e falou, vamos dar um jeito nesse jacaré. Nem os bombeiros e nem a polícia foram chamados para atender a ocorrência. Disseram que depois o jacaré foi solto numa área de mata, mas bem longe da população.